Estou muito feliz, mas eu estou um pouco frustrado, eu não queria ganhar desse jeito, eu estava fazendo uma luta perfeita, estava dominando toda a luta, um cara que é invicto do Daguestão, a gente sabe que esses caras são muito duros, eu estava dominando ele em todas as áreas, em pé, no chão, não foi porque eu quis, ajoelhada, eu não estava conseguindo ver, eu tive a impressão de que ele estava só com a ponta do dedo, no meio de malandragem ali, sei lá, olhei e joguei o joelho, realmente não foi porque eu quis, eu estou um pouco frustrado por isso, porque eu podia ter feito uma luta flawless, uma luta perfeita, mas eu sei que isso não vai pagar meu brilho, eu sei que isso não vai pagar minha vitória, eu ganhei os dois primeiros rounds muito bem, então estou muito feliz e satisfeito, eu e minha equipe a gente fez um trabalho incrível aí, eu tive duas lesões muito sérias durante o campo, fiquei mais de três semanas sem treinar, eu cheguei a sair da luta e depois eu pedi para o empresário não falar para eu sair da luta e a gente teve que tomar corticoide, então estou muito feliz, toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Perfeita, achei que foi perfeito, eu mostrei chão, mostrei em pé, controle de distância, joelhada voadora, fiz tudo que eu devia fazer, tudo que eu treinei eu fiz, o cara é muito duro, um cara que estava como favorito na luta, isso me deixou bem bravo, teve vários comentaristas, inclusive comentaristas brasileiros que falaram que ele ia ganhar a luta, que ele tinha um nível a mais que eu, eu acho que eu provei para todo mundo que eu tenho um nível para estar aqui, que eu cheguei pronto e que da próxima vez é melhor vocês apostarem em mim porque vocês vão ganhar dinheiro. Aquele chute na cabeça foi meio surpreendente, eu pensei que ele estava chutando só na barriga, e aí eu pensei que ele ia chutar na barriga de novo, mas minha mão estava alta, eu já estava esperando esses chutes altos, eu sei que ele chuta alto na cabeça com a perna direita, então eu não senti o chute, mas foi aquele, opa, fica atento ali, então foi aquilo, foi a única coisa que me surpreendeu, eu já sabia do overhand dele, que era bem forte, que ele fazia o tempo todo, mas eu estava consciente o tempo todo, controlando a distância o tempo todo, então deu tudo certo. O próximo passo é fazer outra apresentação dessa, sem uma joelhada na cara, ilegal, claro, mas eu acho que eu vou galgar meu lugar aos poucos, indo de passo a passo, até chegar no topo, como eu disse, meu objetivo primeiro é chegar no UFC, mas o objetivo maior lá na frente é sempre ser campeão do mundo, esse é o meu objetivo, é com isso que eu falei para todo mundo que eu ia ser, e eu vou ser campeão do mundo, então eu vou chegar lá aos pouquinhos, indo aos poucos, daqui a pouco pegar um top 20, depois um top 15, depois um top 10, e indo aos pouquinhos, não quero apressar as coisas não, porque já vi muitos caras muito bons apressarem as coisas e acabando indo errado, então eu quero ir aos pouquinhos, eu sei da minha qualidade, eu sei onde eu vou chegar, e é isso, toda honra e toda glória a Deus sempre, estou muito feliz. Pô, eu vou na casa de uns brothers aí que eu tenho de Las Vegas, a gente não vai para festa nem nada do tipo, mas a gente vai comemorar, fazer um churrasco, ficar com a galera que eu amo aí, um dos meus patrocinadores está aqui em Las Vegas, ela estava assistindo a luta aí, então a gente vai comemorar junto, comer uma carne, um churrasco, um sushi amanhã, vai ser só festa, minha cidade também lá em São Luís do Maranhão deve estar muito a festa lá, vou aproveitar para dar uma passada lá também, visitar minha família, comemorar um pouco, duas semanas, já estou de volta aos treinos, já quero lutar antes de julho aí, se Deus quiser, antes de agosto talvez, já está lutando no... e tomara que seja no card numerado agora aí, porque eu acho que eu mereço pela minha performance.